Achei-me muito giro, fantástica e acho que é muito boa para conhecer a história da Oliveira, para ver as peças antigas e assim, acho que é muito giro. Muito bem. Tatiana, qual é a tua opinião, igual a toda a tua colega? Sim, eu gostei muito da visita, foi fantástica conhecer a antiga história da Oliveira. Muito bem, temos aqui duas alunas bastante interessadas. Ana, qual foi a parte favorita aqui da visita ao museu? A minha parte favorita foi a cozinha, sem dúvida, porque gostei muito da ideia do forno de lenha estar dentro da cozinha, não temos que sair, podemos fazer o próprio pão e as comidas no forno e os utensílios que vimos lá, estava muito giro. Tatiana, já sei da antemão que também partilhas da opinião da tua colega, não é? Também gostei muito da cozinha, mas também gostei muito da parte que tinha às câmaras de fotografia. Do modo geral, o que é que vocês acham que os jovens sentem em relação aos museus? Acham que há interesse ou nem por isso hoje em dia? Vamos começar aqui pela Ana. Acho que os jovens se calhar sentem mais interesse por visitar parques, ir a festas, mas os museus se calhar valem muito mais a pena, porque aprendemos muitas coisas novas e sabemos mais da história da nossa cidade e de outras. Acho que era uma mais-valia os jovens virem aos museus em vez de irem fazer outras atividades que preferem mais, tipo jogar computador e assim. Tatiana, e tu, qual é a tua opinião? Concordo com a Rosa. As pessoas agora ficam muito agarradas aos telemóveis e quando dizem que querem vir ao museu, as pessoas ficam aborrecidas porque não gostam de ver as coisas.